Música Nesta terça-feira, dia 20 de outubro, a Câmara realiza mais uma sessão plenária, uma sessão plenária ordinária, de maneira presencial, que acontece aqui no plenário Coronel Valença. Dessa vez, os parlamentares estarão reunidos para discutir cinco projetos de lei. Desses projetos, quatro entram em segunda discussão e votação. Veja agora mais detalhes. O primeiro projeto é um projeto de lei do Executivo Municipal, que dispõe sobre a exigência de ambulância em eventos públicos no município de Santa Maria. Já a segunda matéria institui o programa Voluntários Conectados pela Educação nas Escolas de Santa Maria. O autor desse projeto é o vereador Juliano Soares. O terceiro projeto denomina de Antão Faria Badic, uma rua localizada entre a BR-392 e uma área particular localizada no bairro Lorenzi. A autoria desse projeto é conjunta dos vereadores Wanderlei Araújo e Marion Mortari. Já o quarto projeto oficializa a denominação de Estrada Bandeirantes da Serra, logradouro público localizado no Parque Natural Municipal dos Morros. A autoria desse projeto é do vereador Juliano Soares. Ainda na sessão, em primeira discussão, entra a matéria que reconhece a prática da atividade física e do exercício físico como essenciais para a saúde da população e declara a essencialidade dos estabelecimentos de prestação de serviços de educação física, tanto públicos quanto privados, como forma de prevenir doenças físicas e mentais. A autoria desse projeto é conjunta também entre os vereadores João Ricardo Vargas e Francisco Herrisson. Veja mais detalhes da pauta da sessão plenária no site da Câmara de Vereadores. O endereço é esse que está aparecendo aí na sua tela. Você acompanha ao vivo, a partir das 10 da manhã, essas e outras discussões aqui no canal 18.2 da TV Aberta e também no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania. Obrigada.